A gente fala agora sobre a situação dos moradores no Cinturão Verde, porque os moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas receberam notificações da Prefeitura para deixarem, desocuparem os lotes. Segundo um dos integrantes que pertence a um grupo de moradores que está nesta situação, eles estão desde abril recebendo essas notificações. Vamos acompanhar a reportagem sobre a situação dos moradores no Cinturão Verde. Moradores do Cinturão Verde em Três Lagoas receberam notificações da Prefeitura para deixarem os lotes. Segundo o Ayrã Afonso da Silva, que representa um grupo de moradores, desde abril deste ano as notificações começaram a ser entregues, dando um prazo de 30 dias para eles deixarem o local. A maioria das notificações seria devido a irregularidades na ocupação dos lotes. Então, devido a um processo e um projeto de lei que foi criado pela Prefeitura, eles alegam que tem alguns lotes irregulares. A maioria, no caso, eles alegam que estão irregulares. Concordo, alguns sims, alguns não, precisando de algumas melhorias. E desde quando que eles estão recebendo a notificação? Foi dado um prazo? A notificação, se eu não me engano, a primeira começou a vir dia 12 de abril. Ela vem com, primeiro veio o comunicado, começou a vir o comunicado, aí 12 de abril começou a vir a primeira notificação. Ela vem com, ela não explica certinho o que a pessoa está irregular no lote, né? E vem com prazo de 30 dias para ser desapropriado, né? Esse grupo de famílias tem contado com o apoio do núcleo jurídico da UFMS. A Elisângela dos Santos mora no Cinturão Verde há dois anos e também recebeu a notificação para deixar o lote, mesmo produzindo no local. A justificativa é que a gente não é o primeiro proprietário, então eles estão pedindo para que a gente desocupe, que a gente está em forma ilegal no terreno. E vocês contrataram uma assessoria jurídica? Isso, o pessoal da Universidade Federal, né, o doutor Evandro, está nos representando com a contranotificação e verificando as questões legais que pode estar fazendo por essas pessoas que estão sendo notificadas, que são várias. Vocês compraram aqui a área? Como que vocês vieram parar aqui? Isso, a gente adquiriu as benfeitorias, né, que tinha em cima do terreno, como casa, poço, né, e o direito de estar ali produzindo, né, dando sequência, no meu caso, ao que a pessoa anteriormente fazia. Mas vocês não sabiam que correria esse risco, que existia esse processo? Não, eu não sabia, eu sabia sim, né, que você não tinha documentação, mas que você podia fazer uso da terra, né, até então. Agora a gente está sendo, tipo, orientado e foi sabendo que aqui é ilegal e que não é para ter comércio de terrenos. Seu Delmo mora há quase três anos no Cinturão Verde. Ele ainda não recebeu a notificação, mas também está aflito com essa situação. É, só estamos apreensivos, né, que nós vemos os colegas recebendo, as notificações com o mandato para sair, e a gente fica apreensivo. O senhor também não tem documento, o senhor comprou aqui, como que foi? É, isso aqui, quando nós chegamos aqui, é compra de posse, né, não é compra da terra, compra de posse, para direito de trabalhar e usufruir da terra. E o senhor não sabia que tinha todo esse processo correndo na justiça, ou vocês sabiam? Não, eu não sabia, não sabia. E como que fica agora, assim? É, agora vamos aguardar, né, que tem uns advogados lutando, pelejando pela gente, e eu acredito que o poder público deverá olhar para a gente, que somos um grupo de mulheres e homens que querem apenas trabalhar na terra, o direito de trabalhar e permanecer na terra, né, produzindo e vendendo os alimentos que a gente produz para a nossa sobrevivência. Só isso que queremos. O senhor produz aqui no sítio? Sim, eu produzo. Lá no meu sítio, lá tem banana produzindo, tem quiabo produzindo, eu tenho horta, tenho cana, eu tenho muita coisa plantada lá. Meu sítio está todo plantado. Cerca de 200 famílias residem em lotes no Cinturão Verde, em Três Lagoas. Algumas famílias cumprem a função social e produzem nesses lotes, enquanto outras não. Mas mesmo algumas famílias produzindo, elas estariam irregular, porque teriam adquirido o direito da área de ocupação desses lotes por meio de terceiros. Não tem nenhuma documentação. E a venda de lotes no Cinturão Verde é considerada irregular, já que se trata de uma área pública. Sim, infelizmente ainda tem gente comercializando, né, postando em redes sociais ou até pela própria boca anunciando. Então a gente já deixa bem claro para a sociedade que a gente é totalmente contra isso, que a gente tem a ciência que aqui não pode ser comercializado os lotes, né, e a gente pede a compreensão de todos os moradores que se atentem a isso também, né, porque pode prejudicar mais ainda a situação do Cinturão Verde e das pessoas que adquirir também. Gerivaldo Alves de Oliveira está na mesma situação e espera que o poder público possa ajudar essas famílias que moram e produzem no Cinturão Verde. Sim, regular, acho que praticamente quase todos nós, por conta da documentação, porque não foi passado. Quando eu estou ali ocupando ali, não recebi documento nenhum, mas produção é sempre três. Eu já produzi ali muito maracujá, abóbora, hoje eu estava com a plantação de goiaba, mas aí veio uma doença, tirou as goiabas, agora eu estou preparando a terra para me plantar abacaxi, mas eu tenho a horta, tem várias outras coisas, né, manga, pitaia, mamão. Mas o senhor não é um dos primeiros, o senhor comprou o direito de uso de outra pessoa? Isso, comprei o direito de uso de outra pessoa. Mesmo sabendo que corria esse risco? É, na época eu não tinha ciência desse risco, eu não tinha ciência desse risco, a gente acaba sabendo depois desse risco, mas na época eu mesmo não sabia, não tinha conhecimento desse risco. E o que o senhor espera agora? Eu espero que seja resolvido, né, e eu creio também que isso aqui é uma área para produção, né, Cinturão Verde, eu, assim, eu acho que tem que abastecer sim Três Lagoas, tem capacidade para abastecer Três Lagoas, e é uma coisa que até eu espero da Prefeitura também, que tem que ter essa cobrança da Prefeitura, ver quem produz, quem está sem quadra nisso, para abastecer a cidade, porque o Cinturão Verde se encaixa e tem, assim, como abastecer. Eu acho também aqui uma área, assim, se deixar abandonada, fica, assim, Deus fez na via, assim, eu acho bom essa questão da Prefeitura também ter essa cobrança para a gente poder, assim, produzir e abastecer Três Lagoas. E também, assim, tem que também deixar a gente produzir e abrir também um espaço para a gente possa vender também, expor a nossa mercadoria.